Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre vejo em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito O poder então se afasta Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem Meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão nos meus dias A vida sem alegria Parece até termina O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem Meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha Meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu céu sem estrelas Eu te amo, meu céu sem estrelas Eu te amo, meu céu sem estrelas